Me causarei bem e mal. Não está mentindo? Se é isso que pensa, então vá se encontrar com o Frieza e ele acabará com você. Está certo, eu vou tentar. Mas se essa união não me agradar, eu vou me desfazer de você imediatamente. Mas que maneira de falar. Afinal, eu estou te fazendo um grande favor para que possa lutar. Eu estou com pressa. Se vai fazer isso, faça agora. Precisa vencer Frieza de qualquer maneira. Aconteça o que aconteça. Ora, você não precisa me dizer isso. Sabe muito bem que é o que mais quero fazer por mim mesmo. Não! 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 Amém.